O Emomar completa neste ano de 2022, 23 anos de existência em Balsas. E como todo mês, realiza atendimento em horário especial. No último final de semana de cada mês, a médica de triagem Lourdes Bucá faz um convite para os doadores comparecerem e realizarem a sua doação. Especialmente esse sábado, agora dia 30, vamos comemorar o aniversário do Emomar em Balsas. Então, convido aqui os doadores a virem, a comparecerem para fazer a sua doação, aproveitar que vai estar aberto, fazer a sua doação, fazer esse ato de amor. E os doadores que há muito tempo, já tem 23 anos, que estão aqui com a gente, sempre fiéis e cada vez chegando mais. E a gente convida para quem nunca veio, vir fazer parte dessa família. E quem já é doador, comparecer nesses sábados, quem não pôde vir durante a semana. A gente vai estar aberto de 7 da manhã até as 13 horas, até 1 da tarde. Os doadores devem ficar atentos à documentação necessária e estar bem alimentados antes de realizar a doação de sangue. O doador, ele deve trazer o documento oficial com foto. Ele tem que estar saudável, tem que, se puder, tomar um bom café da manhã, contanto que não tenha nada de gordura, nada de fritura, mas pode vir depois do bom café da manhã, reforçado até. Aqui ele doa, depois faz o lanche. Mas quem não tem segurança do que comer, pode vir sem se alimentar, que a gente dá o lanche. Mas se puder vir bem alimentado, comer o cuscuz, o beiju, tomar o café com leite, o suco, comer uma fruta, comer uma banana, aí se puder vir bem alimentado, melhor ainda. Tem que estar bem saudável, não pode ingerir bebida alcoólica na véspera e no dia, tem que tomar bastante líquido na véspera e no dia, tem que estar bem descansado, tem que ter a partir de 50 quilos, de 18 até 69 anos, para quem vem a primeira vez até 60 anos. E o menor também pode doar a partir dos 16 anos, contanto que venha com documento oficial com foto e um responsável legal também munido do seu documento. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas.